Oi, amores! Tudo bem com vocês, gente linda? Iniciando mais um vídeo, mais um vlog. Minha mãe tá com visita, por isso essa falação aí de fundo. Então, se vocês ouvirem, relevem. Inclusive, quem tá aí é meu seguidor, né? Então, provavelmente, ele vai assistir esse vídeo e vai se ouvir falando. Bora continuar por aqui a saga, meus amores, da montagem aí do nosso armário, né? Eu vou tirar agora essa parte aqui branca, ó. Essa partezinha branca, eu vou desvaziar ela toda. É só coisa mesmo de comida que tem aqui. E vou passar o verniz na parte de trás, tá? Aí também vou tirar esse daqui, ó. Não sei se eu vou tirar hoje, mas eu vou tirar esse aqui. Vou envernizar. Aí essas duas partes vão sair e eu vou colocar essa daqui, ó, no lugar. Vou furar a parede, a furadera, aquela coisa. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês gostem desse vídeo. Bora aí pro meu fim de semana. Já fiz muita coisa por aqui, inclusive a parte da tarde, né, do dia. Sábado à tarde. Tava lavando meu banheiro. Acho que minha amiga vai vir aqui também, que ela trabalha com a minha mãe agora, né? E minha mãe fez uma torta pra eles, pra o líder dela que tá aqui em casa, pra minha amiga. Pra mim também. Eu acabei de comer um pedaço, inclusive. Tá bom, delícia. E eu acho que minha amiga vai vir aqui. Então, é isso. Espero que vocês gostem de acompanhar o nosso fim de semana. Meu fim de semana vai ser basicamente isso mesmo. Mexendo aqui nessa parte. Mas se acontecer alguma coisa diferente aí no nosso fim de semana, eu vou compartilhando com vocês também. Se você é novo ou nova por aqui, seja muito, muito bem-vindo. Ou bem-vinda. Já vou ver, escreve aqui embaixo pra fazer parte da nossa família. E se você me acompanha, deixa like, que é muito importante pra divulgação do vídeo e do canal. Sem mais falação, bora! Eu vou esvaziar ele aqui agora. Inclusive, tá uma baguncinha aqui, ó. Ó. Esvaziar tudo pra poder envernizar ele. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Meus amores, eu puxei aqui da parede. Gente, olha como tá feio. Minha amiga chegou, como vocês viram aí na filmagem. E olha isso, meu povo. Fiquei chocada quando eu puxei da parede. Meu Deus do céu, ainda nem limpei. Vou limpar agora. Vou passar um... Primeiro eu vou tirar com papel mesmo, toalha, esse mofo feio. Porque senão vai manchar o pano muito. Depois eu vou passar um pano com álcool, com vinagre e com cloro. Pra matar, né? E depois eu vou pintar. Meu Deus do céu, como tá feio, gente. Olha isso. O mofo tava bravo. Esse aqui também deve estar do mesmo jeito. Eu vou tirar esse daqui também da parede. Pra poder envernizar. E amanhã eu coloco tudo de volta no lugar já certinho, sabe? Tá muito feio, meu Deus do céu. Enfim, eu vou limpar, né? E vou bater um bolo pra minha mãe, que ela pediu pra me bater um bolo pra ela. Aí ela coisou aqui as cenouras. Isso aqui ela esqueceu de tirar. Aí eu vou bater um bolhinho pra ela, que ela pediu de cenoura. E fazer isso aqui. Nossa, mas eu tô horrorizada. Aí tu tá aqui almoçando, ó. O Alas tá almoçando lá na vovó. E tu tá almoçando aqui com a mamãe, né, Tute? Tava meio com essa cara de bravo, gente. Que ele não queria comer feijão. Falei que ele vai comer sim um pouquinho de feijão, pelo menos. Aí tá meio bravo comigo. Falei que ele vai comer feijão sim. Porque se não quer comer só arroz, arroz não mata fome de ninguém, né, gente? Só arroz e ovo. É, você não queria comer feijão, não é verdade? Ai, ai. Enfim, eu vou bater um bolhinho aqui rapidinho. Aí eu vou limpar essa parte. Tchau. 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 Meus amores, por aqui já é o dia seguinte, tá? Ontem eu gravei pra vocês aí, passam a verniz nessa parte aqui, eu dei duas demã boas nela, por isso que tá bem assim, pra o mofo não voltar, que tava muito feio. Tirei também essa daqui, ó, esse daqui que tava aqui nessa parede, ó, tirei também pra poder envernizar, envernizei ó, também tava com um pouquinho de mofo ele e o verniz acabou, gente, mas esses daqui tão tudo envernizado, esse tá envernizado, aquele, esse e esses dois aqui que tem que colocar na parede ainda. Só que faltou, e a bagunça tá aqui, ó. Essa bagunça aqui é todas as coisas que estavam no meu armário, né? Aí eu coloquei por aqui. Faltou invernizar esse, mas ele não tá com mofo por enquanto, mas eu vou ter que comprar um verniz pra poder invernizar depois. Faltou invernizar esse. E faltou invernizar também esse daqui, ó. Também não tá com mofo, graças a Deus, mas tem que invernizar também. Então faltou invernizar esse dois, mas vai ficar pra outros dias. Tem que comprar o verniz pra depois passar. Mas pelo menos essa bagunça aqui eu vou tentar arrumar agora. Vou chamar meu irmão que ele vai me ajudar a segurar pra eu poder encaixar nos parafusos. E é isso. Vamos ver como é que vai ficar por aqui. Tá? Ontem eu não voltei mais com vocês. Terminei muito tarde isso aqui. Aí eu nem voltei, tá? Mas bora continuar por aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Como vocês viram aí, gente, eu tava aqui furando, né? Até parei de gravar, porque eu demorei muito, eu demorei acho que umas 50 minutos só pra conseguir encaixar. Não aquele ali, aquele furo ali, ó. Ele é daquele outro armário antigo que a gente tinha. Esse daqui, ó, esse e esse aqui, ó. É os furos novos pra colocar esse outro armário, igual esse aqui. Eu vou colocar um do ladinho do outro. Nossa, foi muito difícil. Tô cansadíssima, já são 4 horas da tarde. Eu comecei, acho que era 1,50, mexer nesse. Aí deu um trabalho, depois deu um trabalho mexer nesse aqui também dentro, ó. Ó, tá até sujo aqui. Deu um trabalho colocar isso aqui, ó. Porque não tinha o furinho, tive que furar. Gente, isso aqui dá muito trabalho, misericórdia. Mas eu comecei, eu vou até o final. Agora, eu vou chamar meu irmão pra gente colocar essa parte aqui, que eu preciso que ele assegure pra mim, pra eu encaixar. Que agora é bem facinho encaixar. Coloco já esse na parede e já faço pelo menos o furo desse, que eu preciso comer, né, gente, do momento de fome. Ainda bem que minha mãe tá em casa, ela deu comida pras crianças, tá com as crianças pra mim. Aí eu vou só tentar colocar esse mesmo e fazer os furos desse, tá? Pra não fazer furo quando eu chegar na igreja. Quando eu chegar na igreja, eu só encaixo esse outro aqui, né, nos furos que já vai tá feito. E o armário tá todo na parede. E aí eu arrumo a bagunça que tá aqui em casa espalhada. Então, eu vou chamar meu irmão pra ver se a gente consegue colocar isso aqui logo. Before we make this even worse Before we make it worse It's gonna hurt even more than this dust We gave it all We had it's time To say bye baby bye I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine So let's call it a night And that's why We should be... Gente, por aqui já é bem mais tarde. Fui pro culto, acabei nem mostrando o look pra vocês. Mas é porque eu passei nervoso tentando montar esse armário que eu fiquei muito brava. Aí eu preferi não gravar pra vocês, porque eu tava muito legal. Vou jantar, gente, que eu nem almocei, vocês acreditam? Falei que ia almoçar aquela hora? Não sei. É um pouquinho de comida pra mim. E belisquei um pouquinho da batata que tinha só na hora. E não comi, assim, o macarrão e o feijão. Vou comer agora. Fritei um ovinho. As coisas ainda estão assim aqui, ó. O armário tá ali. Já já vou mostrar pra vocês, vou contar. Por que que eu tô tão triste. Ai, mas olha que eu tô cansada. Tô exausta, gente. Me misericórdia. Minha animação que eu tava foi toda embora. Porque não vou conseguir fazer tudo que eu queria nesse vídeo. Tô super triste comigo, sabe? De não ter conseguido. Mas é isso que acontece, né? Vou jantar aqui. Pra minha comida não esfriar. Vou tomar um pouquinho de refri que sobrou de ontem, ó. Pra ver se me dá gaia pra eu terminar minhas coisas. Porque eu tenho que terminar. Eu tenho que guardar tudo aquilo ali dentro dos armários. E limpar eles também, né? Tudo sujo. Já jantei por aqui, meus amores. Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. O que me deixou chateada. Comigo mesma, tá? Não é nem com o armário, é comigo mesma. E com a casa aqui também. Eu tava já falando com a minha mãe. Eu chamei minha mãe aqui. Acabou que eu nem mostrei pra vocês, gente. É... Chamei minha mãe aqui pra ela ver e ela concorda comigo também. Mas enfim, ó. Coloquei a outra parte do armário, que é super igualzinha. Aqui, ó. Então tá... Uma do lado da outra. Essa parte eu amei. Ó, achei que deu muito espaço. Uma bancada ali enorme, né? Pra colocar o microondas. Pra... Arrumar as coisinhas ali direitinho. Vai ficar lindo. Já tá lindo. Só que, gente. Essa parte aqui, eu já imaginava que não iria ficar tão... Tão... É... Certinho. Por conta da nossa parede. No vídeo, não parece. Mas se vocês olharem lá em cima, vocês podem ver, ó. Aqui, essa parede aqui, ela é torta. Ela não é uma parede que ela é reta. E essa parede aqui também, ela começa muito funda. Só que ela vem fechando. Ela não segue um ritmo. A parede não é. Aí, se eu... Eu coloquei já. Aqui não pode ficar arrastando toda hora, né, gente? Eu coloquei essa parte aqui naquele canto. Só que eu perco essas duas portas. Porque elas não abrem de jeito nenhum. E não adianta ter um armário grandão e não ter as portas pra poder usar. Então, a única forma de conseguir usar as portas... Usar o armário inteiro, na verdade. É ele ficar onde ele está, ó. Onde eu coloquei ele agora. Ele não tá firme e tal. Não fiz o buraco na parede. Porque eu não sei se eu vou deixar ele aqui mesmo. E, gente, apesar dele ser de pezinho, ele precisa colocar, ó. Tá vendo? Ele tem dois negocinhos pra firmar certinho na parede. Porque senão ele fica meio bamba, ó. Que nem ele tá agora. Meio bambinho. Aí, eu até pensei em colocar lá. Mas eu não quero perder duas portas. E aqui... Ó, teria que ficar assim. Que era pra abrir as duas portas tranquilo. Só que fica esse espaço enorme. Enorme assim, né? Mas fica esse espaço aqui atrás, ó. E eu faço o que com isso aqui, gente? Eu não sei se eu gostei desse jeito. Aí, como eu vi que ficou desse jeito, eu fiquei bem assim... Sabe quando o negócio não sai como você planejou? Foi o que minha mãe falou. Quando não sai como a gente planeja, a gente fica meio assim mesmo. Aí, meus planos era ele ficar naquele cantinho. Ele ia vir mais ou menos até aqui. Aqui atrás, onde ele tá, tem uma tomada. Acho que nem dá pra mostrar pra vocês. Não, ele cobriu. Eu achei que ele ia vir até aqui. Porque quando eu for comprar minha mesa, eu já medi. Minha mesa, ela tem 90 centímetros. É dos dois lados, 90 centímetros. Então, ela ia começar daqui, ó. E ela ia até aqui. Só que aí vai ficar muito em cima do armário. Sabe quando eu comprar minha mesa? Aí, gente, eu não sei. E aí, o que vocês acham? Aí, eu vou... Ela disse, não faz isso. Não pode. Tá uma bagunça enorme aqui. Umas coisas também de alimento que eu tirei. Mas é tudo com alimento fechado, tá? É... Que eu tirei da dispensa. Vou colocar de volta. Vou guardar. Aí, o que eu vou fazer? A furadeira tá aqui, mas tá desligada, tá, gente? Nem tá na tomada. Os meninos também não estavam aqui. Eles estavam na minha mãe de novo. Agora que eles vieram, tem muito tempo, né, Arthur? Tá bom. Mãe te troca de novo. Beleza. Mãe te troca de novo. Acabei de trocar eles, inclusive. Enfim, o que eu vou fazer agora, amigas? Pra não me arrepender. Porque essa parte aqui, eu vou esperar a opinião de vocês. Carlinha, faz assim mesmo. Ficou bom. Carlinha, põe no canto e perde duas portas. Que eu acho que não compensa muito, né? Mas vou esperar a resposta de vocês. A dica, né, de vocês. E eu vou arrumar essas coisas aqui nesses armários. Que eles estão todos vazios, tá? Ah, não. Esse aqui tá com panela. É mesmo. Tá com as minhas panelas. Eu penso em colocar as panelas nesse daqui, sabe? Deixar aqui os alimentos. Mas eu não vou tirar as panelas hoje. Como eu tenho que mexer aqui, então não compensa. Aqui eu coloquei umas coisas de armário, ó. Tá vendo? Aí eu vou passar as panelas pra lá, eu acho. Eu vou colocar as coisas de armário aqui. Ou eu coloco ali. Não sei, vou ver. Deixa eu colocar ali mesmo, tá vazio. E essas bagunças aqui, eu não vou mexer. Por quê? Vou esperar a resposta de vocês em relação a esse armário aqui. Então, vou arrumar as coisas dentro do armário. Passar um paninho, tá tudo cheio de sujeira, ó. Eu vou compartilhar com vocês pra tentar, pelo menos, dormir, né? Que a casa, assim, meio ok. Tem uma loucinha ali, mas não vou mexer com isso hoje. E aqui temos uma leve bagunça que os crianças fizeram. Na minha casa, que eu fiz uma faxinona no sábado, né, Arthur? Oi. Que? Que? Seu sem-vergonha. Ah, você tá vendo essa vela aí, Raul? É pra soprar, é? Não põe na boca. Enfim, amigas, eu vou posicionar vocês de pé e bora pegar aqui pra dar uma organizada. Música 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 Pronto, gente. Passei um paninho aqui, passei um paninho aqui em tudo, tá? Nos armários, ó. Como ficou. Ajeitei só. Básicos e nem coloquei pano em nada. Meu pano tá tudo lá pra cima. Depois eu ponho os paninhos aqui no meu armário. Vou colocar esse aqui, ó. Vou lavar, né? Aí eu vou colocar esse aqui. Que vai caber. Porque ele é grandão e vai ficar certinho. Aí aqui, ó. Ajeitei basquinho, tá? Coisa básica. O armário já não tá muito cheio, porque já é fim de mês praticamente, né? Então, arrumei basicamente aqui. Essas coisinhas. Aqui embaixo também, ó. Ajeitei as coisas que tem ainda mais grossas, ó. Aqui também tá ajeitado. Aqui eu coloquei panela e essas coisinhas assim, ó. E é isso. Esse daqui tá só com umas tranqueirinhas, ó. Pra me terminar de mexer, que ainda faltou mexer ali. As madeiras daqui também estão aqui. E é isso. Tá desse jeito. Aqui tá vazio. Eu não coloquei nada, ó. Vazio ainda. Mas eu vou colocar os meus tupperware. Que estão por ali, ó. Espalhado essa baguncinha. Nem vou mexer nisso hoje. Só depois que eu decidi o que eu vou fazer com ele aqui. Se eu vou deixar ele aqui. Ou não. Eu pensei em colocar, gente. Não uma fruteira. Mas algum móvelzinho. Ou até fazer mesmo. De resto de tábua. Um móvelzinho e colocar um jarro aqui de flor. Não sei se ia ficar legal. Ou então, não sei. Aqui, ó. Um cantinho que dá pra colocar alguma coisinha ali, né? Colocar uma... Um vaso de flor ali. Eu acho que ia ficar bem bonitinho. Não sei. Tô pensando. Mas é isso. Ficou desse jeito. E é isso, meus amores. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu tô só o pó da rabiola. Como diz minha mãe, tô só o pó da rabiola. Só o piapo da laranja. Ai, meus amores. Mas enfim. É isso. Depois de chorar. Tá? Porque eu chorei. Eu sentei. Falei. O que que me resta chorar. Porque eu não tô conseguindo mexer. E meu irmão, assim, me ajudou a segurar uma coisinha básica. Mas ele não entende muito disso. Dá pra segurar. Eu falei. Menino, eu tô mais forte que você. Eu que você é homem. Ele agora cansava o braço. Ele me ajudou da forma que ele pôde, né? Segurando. Ele encaixou também umas coisinhas pra mim. Por isso que eu também não gravei tanto. Porque ele não gosta de ser gravado. Então, eu tentei meio que respeitar. Tanto que ele não vai contar aquela toca na cabeça. Pra não aparecer no vídeo. Mas, enfim. Depois de chorar. Depois de ficar triste. Depois de várias coisas. Vários pensamentos. Agora eu tô mais tranquila. Porque eu arrumei. Essa parte eu gostei demais, né? Que é essa partezinha aqui, ó. Achei que ficou muito bonita. Só essa parte aqui que eu não sei o que fazer. Porque a minha mesa que eu vou comprar. Eu já pesquisei tudo. Ou eu vou comprar a de 90 centímetros. Que ela é 90 centímetros. Tanto dá assim. Tanto assim. Ou eu vou comprar de 75 centímetros. Que também é quadrada. E é 75 ou 75 assim. E eu vou precisar de 1,20m por causa das cadeiras. Então, eu preciso desse espaço real. Que eu falei aqui, sabe? Você não vai ficar muito em cima da escada. Eu não quero que ela fique em cima da escada. Quero que eu tenha pelo menos uma cerâmica e meia. Da escada pra mesa. Mas, enfim. É isso. Agora falta só a minha mesa pra ficar perfeita. E tirar isso aqui, ó. Vou tirar esse micro-ondas aqui. Colocar ele lá aqui nessa parte. Vou arrumar um cantinho pra colocar. Pra deixar essa parede equilíbrio. Que realmente esse micro-ondas aqui tá me incomodando. E é isso. Muito obrigada pela presença. Eu vou dormir que eu tô ficando já. Os 11 de sonhas que nascem também estão quase dormindo aqui. Muito obrigada pela presença. Deixa meu likezinho aí embaixo, tá bom? E é isso. Beijo, ó. E eu quero que eu acompanhe o próximo vídeo. Tchau! Tchau!